Bom dia, irmão João Paulo. Bom dia. Com a graça, misericórdia e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a você, pai. Bom dia a você, mãe. Bom dia a você, filhos e filhas. Queremos aqui, na manhã deste dia, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ser grato ao Senhor pelo seu amor, que dá a sua graça e a sua misericórdia. Queremos bem dizer e exaltar o nome do nosso Deus. O Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus misericórdioso, o Deus fiel, o Deus verdadeiro. Queremos ser grato ao Senhor. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará no meio de tom doente. É por isso que nós nos alegremos na presença do nosso Deus. Porque verdadeiramente Ele é fiel, Ele é verdadeiro, para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida. Verdadeiramente, João 14, versículo 1, está escrito. Quando Jesus se expressa, não se turbe o vosso coração. Crês em Deus, crês também em mim, na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, tudo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E se eu for vos preparar o lugar, voltarei eu, para levar para mim mesmo. E para onde eu for, vos levarei também. O versículo 6, está escrito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao pai, se não por mim. Todo dia, meu amado irmão, Deus nos dá a oportunidade de voltar-se para Ele. Se nós estamos aqui na manhã, neste dia, é ter alguns heróis do Senhor. Foi Ele que concedeu na manhã, neste dia, mais um dia para Ele e você. Louvado seja o Deus. Que Ele nos envia a oportunidade de voltar-se para o Senhor. Depende da atitude de cada um de nós. Muitos ouvem a palavra de Deus. Muitos ouvem a palavra de Jesus. Muitos ouvem a palavra do Senhor amor, da sua graça, da sua misericórdia. Mas que deixem passar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós se abraçamos. Louvado seja Deus. Através da fé, com essa palavra, com esse dom maravilhoso que Deus nos deu. Livre de Efésios 2.8. Pela graça, sois salvos. Mediante a fé, se não vem de vós, para não gloriar-se, é dom de Deus. Nós nos abraçamos com esse dom maravilhoso que Deus nos deu. A graça, um favor não merecedor. E nos abraçarmos, entregarmos a nossa vida ao Senhor. E passarmos a viver a nova vida de mais da graça do temor do Senhor. Adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. E aprendendo com o Senhor a ser uma nova criatura com a glória de Deus. E esperar em Cristo a salvação da vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia de Número de Isaías 45.20. Nada sabem os que seguem processões. Adorando a um Deus de madeira. Um Deus que não pode salvar. Meu amado irmão, a minha e a tua salvação está em Cristo. Marcos 16.15. Jesus escreve dizendo. Diz-se-lhe, ide por todo mundo. E apregoai o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado é salvo. Que não crê, já é escondenado. Ela diz em Romano capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne. Sim, segundo o Espírito Santo. Amém, amado irmão. Na manhã de hoje. Que a graça de Deus te alcance. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida. Quando você tiver a oportunidade de voltar-se para o Senhor. Agora fica a Deus por muitos que tiveram a oportunidade. De ouvir a palavra do amor de Deus. A graça de Deus. Ouvir a palavra de Jesus. E que tiveram a oportunidade de entregar a vida ao Senhor. Pois estão aí para a honra e a glória do Senhor Jesus. Estão aqui transformadas. As vidas curadas. Deus tem trabalhado na vida de cada um de nós. Porque verdadeiramente Deus trabalha. Quando eu e você determinamos. Tenhamos a atitude de voltar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Todo dia o Senhor Deus fala. Ei, eu quero perdoar teus pecados. Ei, eu quero ser teu amigo. Ei, eu quero ser teu pai. Eu quero te chamar de filhos. Louvado seja o Deus. E muitas e muitas vezes a gente vive louvado seja o Deus. Mas pela misericórdia do Senhor. Todo dia, meu irmão, a Bíblia diz que ele não se cansa e nem se fadiga. Todo dia ele corre atrás. Bate na porta do mesmo teu coração. Querem entrar e fazer morada. Sofoca a Deus que um dia você tem a atitude de abrir seu coração para Jesus. De entregar sua vida a Jesus. E passar a viver a nova vida debaixo da graça no temor do Senhor. Adorando ao Senhor. Conturando ao Senhor. E esperando ao Senhor a salvação da alma. Só Cristo salva. Não há outro mediador. Segundo Timóteo capítulo 2. A Bíblia diz que Deus quer que todo homem venha ter uma vida quieta e sossegada em piedade e honestidade. E isto é bom e agradável a Deus. Que quer que todo homem se salve. Que venham ao conhecimento da verdade. Que há um só Deus. Um só mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo homem. Louvado seja o nome do Senhor. Você é importante para Deus. Tem sempre uma igreja evangélica pregando a palavra de Deus. E quando você tiver a atitude, tiver a oportunidade, a atitude de voltar para o Senhor. O seu Deus está apto a perdoar o meu seu pecado e fazer de mim, fazer de si uma nova criatura para a glória de Deus. Não importa a situação que você se encontra hoje. Aonde Jesus chega, Jesus se cura, liberta e salva. Prepara a vida do mais vivo para cada um para subir para a eternidade. Louvado seja o Deus. Eu somente creio. Somente creio. Tudo é possível ao que creio. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus na manhã deste dia alcança a todos. Que Deus na manhã deste dia visite o momento dos hospitais, as armas de feira. Que Deus visite os presídios apenados. Que Deus tome em suas mãos na manhã deste dia a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego a vida do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente. Em tuas mãos, Senhor, eu entrego as nações cuja tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Na manhã deste dia eu entrego nas mãos do Senhor cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. De presidente da república, aquele mendigo que está dormindo na rua. De presidente da república, aquele que se encontra no meio da sociedade sem Deus, sem salvação. Todos. Deus quer salvar todos. Depende a mim da sua atitude. Deus não faz acepções de pessoas para a salvação. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades, vos separam do vosso Deus. É uma separação de Deus e o homem que é o pecado, que abomina, que Deus abomina. Mas há uma aproximação de Deus e o homem que é Jesus. Não sei quanto é para Deus, meu irmão. Está esperando o quê? Jesus está voltando. E aí? Jesus está voltando. Você está nessas práticas que não agredam ao Senhor. Louvado Senhor Deus. Volta aqui para Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E aí